Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Vivo minha vida fazendo meu corre, nem tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando sequer Só não toca aqui no meu back, não é maior preocupação Quando essa bitch me paga Viva-se 3, 2, 1, 2, 3, 4 Chanti, não preciso falar que eu sou tipo um Bill Rabbit Mas eu vou rimando sempre agora, mano, não espero que agregue Porque eu sei que você não usa isso, porque você não usa a paz Da praia, pode ser o Bill Rabbit, o Rabbit, morre que a língua é grande demais Calma na treta, a língua é grande demais e tanto eu te upar buceta Caralho, 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 cê maldade, mano, cê que é um moleque Caralho, vim fazer propaganda do que faz na batalha de rap Vai sair no vídeo, vai sair da hora, vai sair na internet Tomara que com alguma mina fique o dó e te geme lá no direct Mano, eu tenho prova das minhas mensagens Sabe o que eu vou te indicar? Porque eu rimando a sua vontade Eu não vou explanar meu mano, porque você é escloso Eu não fico falando da vida dos outros, porque eu sou... é sigilo perigoso Sigilo perigoso, cê maldade, mano, agora o verso é treta Sabota eu conheço letra, nunca vi ninguém falando de buceta Mesmo se ele faça a sujeita, cê maldade é porque ele não é moleque Ele sabe separar a vida pessoal de um rap Eu não falo até de buceta, porque toda vez que eu tô rimando E cegando toda minha letra, fazendo o estado de ser fraco Sabe que inteligente, que o que ele falou pro BMO Que ele fala de buceta também, de corrente Ô da praia, cala sua boca, você não faz agora poesia Abecedaram que a gente conhece de letra, não é que você conhece da putaria Abecedaram que tá putaria, agora cê tá moscando Então vai escutando a baiana, porque embora com a casa cê vai que vai ficando Receba, receba gente Nós unamos bem bom Na texted de funk, porque vou te bater Porque no funk, mano, sou menor da dvg Sabe qual a diferença? A verdade vá à toa Sou menor da dvg, a periquita hoje voa Sem emoção, certo? Vamos voltar aí, família O ordem de quem começou Barulhos pra quem curtiu as imãs de Caiole Muito barulhos pra quem gostou das imãs da praia Caiole 1 a 0 e tudo que foi Volta! Ai, família Aquele é pit pra tudo Cadê o baseado? Fiz de Deus E vem com nós Aê, aê, aê Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Gritar hiper Hoppe Hoppe Essa cultura Como odeia as viaturas Gritar hiper Hoppe 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 Tô me enganando não Nem falei uma palavra Você já veio com toda sua contradição E o beat contradiz E tudo que você não faz Eu tô mandando mais com a diz Mais do que o madiço Aqui tá perdendo seu tempo Beat contradiz Grafite Freestyle e fim só no contratempo Até o primeiro ano Aqui eu sou crônico Correndo rápido demais Isso diante do termômetro Antes do termônio Você vai riscar a agulha Porque esse disco é demais Pra você ele é a bula É como se fosse um remédio E você pede ajuda Só assim pra arrumar sua boa conduta Arrumo minha boa conduta E a sua conduta é um bagulho feio Bula é um remédio que eu não leio Até porque meu mano é anormal Consulta de ervas Um remédio natural Mas pra rimar assim Cê tá tomando é chá de fita Cê tá chapando Por isso fica na larica Não tá entendendo nada E vem aqui mandar a rimar Mas esse flow aí Tá mais cansado que a paquita Cansado que a paquita Que não passa de drepremente Até porque meu mano A gente não vê ela mais na frente Eu te falo no freestyle O meu chá é o chá de daime Chá de daime O MC mais eficiente Eficiência você tem que ter É com cirurgião Eu sou tipo o chá O santo daime tá na mão Cê que não vê Então eu vou ter que jogar Pela as tuquição Tudo que você queria entender É toxic Dá-me no compromisso Mas você rimando pelo jeito O seu chá foi de sumiço Até você meu mano Eu faço no freestyle Primeiro chá que você descobriu É o chá de punchline Só falo umas palavras Cê acha que isso é flow Mas sua língua trava Pelo amor de Deus Eu tô cantando igual a crava Enquanto cê esconde a cara Eu tô mostrando mais que a lata Eu vou ter que jogar Eu tô morrendo Venceram Venceram Eu não levanta a mão Os manos a chines e esquentistas Eu não levanta a mão Eu levanta a mão Os manos a chines e esquentistas Trampendo uou, 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 uou Matem, matem de caralho, estudantes caralho, estudantes caralho Faço o meu rap, cê sabe que cada freestyle parece uma track grafite Cê tá agora na city do trap, se você quer um grafite pelo menos seja o 7 City do trap que tem a lírica, só que eu sou a escola do boom bap Eu vim quebrar um paradigma Gente você é muito simples, bem mais simples que um paradoxo Que um paradoxo que fala por todo o Brasil, por isso que agora eu já tô cheio de ser vazio Entendeu? Você não entende nada, cê moscou, batendo no meu ponteiro com o monstro que nós virou Cheio de ser vazio, o que cê fala na argumenta, a culpa não é minha se o freestyle não tá te preenchendo Até porque meu mano já tô vendo, se você quer que ele preencha, cê não rima, cê vou ter que vive-lo Vazio nasceu pra ser vazio e vai morrer assim, porque você não entendeu que o vazio não encontra o fim Mais suave, suave, pois eu faço meu rap, cada meu coração preenche e só escuta um boom bap É só escutar boom bap, só que meu mano você não é cria Fora do beat, coração com arritmia É diferente de tudo, até porque eu falo de fato Se eu entrar nesse ritmo, você morre de infarto Hipócrita nunca vai fazer uma poesia Porque só abrir meu coração, cê morre de hipotemia Simplesmente isso, porque você vai embora e se lasca Porque meu coração descobre Alasca Seu coração não é o Alasca Do frio que eu sinto na minha vida, teu coração é só uma lasca Sabe que o trabalho é por isso que cê se arrasta E contra o grafite é hoje que você se lasca Ele curtiu essa batalha, vai fazendo muito barulho agora, certo? Então faz muito barulho pra esse terceiro halde Quem começou foi meu mano Caiole Quem curtiu as rimas de Caiole, faz muito barulho aí Computado família, muito barulho pra quem gostou das rimas do Grafite Com vocês Grafite E aí E aí E aí E aí E aí